Oni beijada! Salve todas as crianças! Papai Ogum mandou as crianças brincar Papai Ogum mandou as crianças brincar Olha a brinca beijada com as conchinhas do mar Olha a brinca beijada com as conchinhas do mar Papai Ogum mandou as crianças brincar Papai Ogum mandou as crianças brincar Olha a brinca beijada com as conchinhas do mar Olha a brinca beijada com as conchinhas do mar Papai Ogum mandou as crianças brincar Papai Ogum mandou as crianças brincar Olha a brinca beijada com as conchinhas do mar Olha a brinca beijada com as conchinhas do mar Oi beijada E criança vem de Aruanda Criança vamos brincar Criança vem de Aruanda Criança vamos brincar Criança vem no Congar Para salvar sua banda Criança vem de Aruanda Criança vamos brincar Criança vem no Congar Para salvar sua banda A criança vem no Congar para salvar sua banda Salve todas as crianças Papai, me mande um balão com todas as crianças que tem lá no céu Papai, me mande um balão com todas as crianças que tem lá no céu Tem doce papai, tem doce mamãe, tem doce lá no jardim Tem doce papai, tem doce mamãe, tem doce lá no jardim Papai, me mande um balão com todas as crianças que tem lá no céu Papai, me mande um balão com todas as crianças que tem lá no céu Tem doce papai, tem doce mamãe, tem doce lá no jardim Tem doce papai, tem doce mamãe, tem doce lá no jardim One beijada Titia me deu cocada Tio me deu guaraná Gostei foi do caruru Que a mamãe mandou preparar Gostei foi do caruru Que a mamãe mandou preparar Mamãe me deu caruru Eu comi caruru de mamãe Mamãe me deu caruru Eu comi caruru de mamãe Tia me deu cocada Tio me deu guaraná Titia me deu cocada Tio me deu guaraná Gostei foi do caruru E a mamãe mandou preparar Gostei foi do caruru E a mamãe mandou preparar Mamãe me deu caruru Eu comi caruru de mamãe Mamãe me deu caruru Eu comi caruru de mamãe, mamãe me deu caruru Eu comi caruru de mamãe, mamãe me deu caruru Eu comi caruru de mamãe, olhe beijada Entre bala de coco e peteca, deixa as crianças brincar Entre bala de coco e peteca, deixa as crianças brincar Hoje é dia de festa, beijada vem saravar Mas hoje é dia de festa, beijada vem saravar Entre bala de coco e peteca, deixa as crianças brincar Entre bala de coco e peteca, deixa as crianças brincar Hoje é dia de festa, beijada vem saravar Mas hoje é dia de festa, beijada vem saravar Oi beijada E na Bahia tem um coco, coco que faz a cocada Na Bahia tem um coco, coco que faz a cocada Coco que faz o manjar, para da para e beijada Coco que faz o manjar, para da para e beijada Dou, 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 dou um Cosme Damião Dou um, dou um, dou um, dou um Cosme Damião Dou um, dou um, dou um, fica sentado no chão Dou um, dou um, dou um, fica sentado no chão E na Bahia tem um coco, coco que faz a cocada Na Bahia tem um coco, coco que faz a cocada O que faz o manjá, parada, para e beijar O que faz o manjá, parada, para e beijar Dou um, dou um, dou um, dou um Cosme Damião Dou um, dou um, dou um, dou um Cosme Damião Dou um, dou um, dou um, fica sentado no chão Dou um, dou um, dou um, fica sentado no chão Salve fora das crianças Beijo, beijinho como vem Beira do mar Beijo, beijinho como vem Beira do mar Beijinho, beijinho como vem, beirando o mar 27 de setembro vai ter festa no Abassar Sarabando as crianças, mensageiras de Oxalá 27 de setembro vai ter festa no Abassar Sarabando as crianças, mensageiras de Oxalá Sarabar Mariazinha, sarabar Joãozinho da Praia Sarabar toda a falange no Jardim da Macaia Sarabar Mariazinha, sarabar Joãozinho da Praia Sarabar toda a falange no Jardim da Macaia 27 de setembro vai ter festa no Abassar Sarabando as crianças, mensageiras de Oxalá 27 de setembro vai ter festa no Abassar Sarabando as crianças, mensageiras de Oxalá Sarabar Mariazinha, sarabar Joãozinho da Praia Sarabar toda a falange no Jardim da Macaia Sarabar Mariazinha, sarabar Joãozinho da Praia Sarabar toda a falange no Jardim da Macaia Sarabar CPAetinha, dar calculated no Jardim da Macaia Salavador da beijada São Cosme e São Damião Joãozinho e Mariazinho Dê a sua proteção Salavador da beijada São Cosme e São Damião É na alegria das crianças É na justiça de Xangô É na alegria das crianças É na justiça de Xangô Segura a pedra, meu pai Xangô Segura a banda Cosme e Damião Segura a pedra, meu pai Xangô Segura a banda Cosme e Damião É na alegria das crianças É na justiça de Xangô É na alegria das crianças É na justiça de Xangô Segura a pedra, meu pai Xangô Segura a banda Cosme e Damião Segura a pedra, meu pai Xangô Segura a banda Cosme e Damião Onde beijada, salve todas as crianças Segura a pedra, meu pai Xangô 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 Segura a pedra, meu pai Xangô